Eu vou ficar calma. Wesley, a proximidade de um clássico contra o esporte, depois dos jogos no ano passado, acaba trazendo uma ideia de que talvez a maneira do Santa Cruz jogar pode estar muito conhecida pela pensada. Você acha que é preciso mudar para esse jogo? Eu acho que o conhecimento vem de ambas as equipes. Como eles nos conhecem, nós também nos conhecemos bem também. Então nós temos que alternar na individualidade. Acho que a individualidade vai fazer a diferença no clássico. A individualidade de uma marcação individual, por exemplo, será que o Everton Senna marcando o Marcelinho já está muito mais alto? Não, não sei. A gente sabe que as determinações que vão ser passadas para nós, nós temos que cumprir. Se tiver que marcar individual, acredito que nós vamos cumprir a risca, todo o grupo. Porque futebol tem que ser esse jogador que desequilíbrio, desperta um certo interesse na outra equipe e marcação. Então nós temos a humildade de saber que tem jogadores diferentes lá do outro lado, como o Santa Cruz também tem. Então vai ser um belo jogo. Wesley, essa semana pré-clássico, creio eu que não foi das melhores para você. Na sua cabeça é superar contra o esporte? Bom, acho que superar é a palavra certa. Trabalhar no Santa Cruz é superação a todo momento. E a gente sabe que atleta de alto nível tem que estar superando. E para mim não é diferente. Procurar me superar ao máximo, é claro que a gente vê a necessidade do grupo. Então a gente está à disposição para que possa ajudar no clássico. Mais do que os três pontos, o que essa vitória pode trazer de positivo ao Santa Cruz para o restante da competição? Bom, acho que trabalhando bem, nosso time buscando, sendo merecedor da vitória dentro do jogo, dentro da partida. Lógico que do outro lado há uma equipe também que não é fácil, a gente tem que saber disso. Mas acho que a vitória não dá uma condição muito boa em termos de campeonato. Se trata do rival, se trata do maior clássico aqui do estado. E a motivação para o nosso torcedor aumenta cada vez mais. Mas a questão do segredo do treino, isso ajuda na sua opinião? Ajuda. Acho que ajuda porque é um jogo diferente, não é um jogo comum. Clássico, tudo que você tiver de carta na manga, você tem que usar. Então nós temos essa cartada de poder esconder um pouco, ludibriar um pouco o adversário. Mas é claro que algumas coisas não se definem dentro de campo. Dentro de campo é que as coisas se resolvem. Os coringas então terão que ser usados agora? Com certeza, nós temos que colocar esses coringas para funcionar. O Ejel, tecnicamente, você acha o esporte melhor que o Santa ou você acha que os dois se equivalem? Hoje o esporte é melhor. Nós estamos ali correndo por trás, você vê pela classificação, nós estamos abaixo. Temos que nivelar isso, na vontade, na determinação, como foi no ano passado. É superação. O fato de, se vocês vencerem, vocês provavelmente vão derrubar o técnico adversário. Isso motiva, dá um instigo a mais para vencer esse clássico? Não, a gente não pensa com esse pensamento. Acho que a gente pensa, sim, em vencer para seguir em frente na competição. Vencer, mas com todo respeito. Mas eu acredito que nós temos que buscar o melhor, até porque nós estamos ali na quarta posição onde está incomodando muita gente. Então a gente tem que vencer pela necessidade dos três pontos. Wesley, ano passado o Santa chegou no clássico contra o Sport na frente do time. Hoje o Sport está empatado em número de pontos com o Santa. E o Santa também teve uma arrancada boa no passado, nem tanto. Mudou alguma coisa na sua visão em relação ao ano passado? Eu acho que nós não encaixamos em alguns momentos. Oscilamos um pouco na competição, acho que isso é normal. Mas eu acredito que já para a final de primeiro turno e início de segundo turno, nós temos que ter uma sequência de vitórias para que tudo fique alto. Você falou que o treino secreto é bom, até portado no clássico. Por que está mudando nesse treino? Dá para dizer alguma coisa para a gente? O que é que o Zé está passando para vocês? Bom, por ser secreto, eu acho bem difícil de falar alguma coisa, né? Você me desculpe, mas por ser o treino secreto, fica difícil de te falar. Eu tenho a certeza que vai ter surpresa nesse clássico, sim. Mas você segue como batedor oficial de pênaltis? Não sei. Isso aí vai ser determinação do treinador. Então a gente espera para que se tiver que bater, vamos bater consciente. Mas como tem jogadores já na frente, a gente espera a vez.